O cantinho pega a serra numa tarde de verão Eu vi uma japonesa socando arroz com pilão Seu corpinho de boneca e seu rostinho perfeito Despertou mil sentimentos e morto estava em meu peito Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito Morei na tarde beber, a quem tem zeite no peito Tem pressa me atendeu, trazendo-me água fria Por mais que der eu tomasse, vai ser de meu ser sem dia Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Quando me despedi da moça que ali estava Oculto pelos caminhos, seus olhos me acompanhavam Olhando pra trás eu vi que ela não descansava Com uma mão no pilão E a outra me acenava Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração Só o capilão, só o capilão Acompanhe as batidas do meu pobre coração E a outra me acenava